O que? Dos mesmos estúdios de Divertidamente... Que lugar é esse? E viva! A vida é uma festa! Qual o seu nome, querido? Ah, eu sou o Joe. Eu sou professor de música. Connie, com vontade! Hoje é o melhor dia da minha vida. Volte à noite. O show é às sete. Aí! Uhul! Sabe o que vai estar escrito? Joe Gardner! Consegui! Fiquei com a vaga! Deve ter sido repentino. O que? Impossível! Impossível! Peraí! Eu não acabei! Peraí! Peraí! Disney e Pixar apresenta... Aqui é o céu? Não. Esse é o pré-vido. É aqui que novas almas adquirem suas personalidades, peculiaridades e interesses antes de irem para a Terra. Conheça a 22. Não quero ir para a Terra! Não adianta lutar! Eu não quero! Tá, olha, eu já sei tudo sobre a Terra. E eu não quero nada com ela. Você tá perdendo as coisas boas da vida. Tipo... Pizza! Não sinto o cheiro. Não dá... Não existe nem o sabor. Os sentidos ficam no seu corpo. Sem paladar, sem olfato. Nem tato. Viu? Ok, já entendi. Uau! É a minha vida. Vale a pena mesmo tudo isso só para viver? Você ainda tá vivo? Pode me ajudar a voltar? Sem chance! Eu tô ali! O que estamos esperando? Não, não, não! Espera, eu não! Sou! Hum, que estranho. O que foi? 151 mil almas vão para o além todo dia. E não há uma que eu não conte. A conta falhou. 25 de junho nos cinemas.